E aí Max Olho, é um puto das puto, é um puto das puto, é um puto das puto O alvo dela é um 5x7 pra borrar o seu matom A famosa da Karol, que tem um boquete bom Puta que pariu, mas que xereca de serão Puta que pariu, mas que saudade da Karol Ela tem um boquete bom, ela tem um boquete bom Puta que pariu, mas que xereca de serão Ei, que boquete bom, vai, que boquete bom Puta que pariu, mas que xereca de serão Só botada na tchequinha e apertão no pescoço Só botada na tchequinha e apertão no pescoço Que ela é sadomasoquista e gosta de tapar no rosto Que ela é sadomasoquista e gosta de tapar no rosto Vai sentar pra criminoso, o Marcos é criminoso Vai tirar foto nos stories com emoji tampando o rosto Vai sentar pra criminoso, PM é criminoso Vai tirar foto nos stories com emoji tampando o rosto Vai tirar foto nos stories com emoji tampando o rosto Um 5x7 de xereca conhecido na favela Vulgurro por todas as potas, aqui tá caindo todas elas Só botada concentrada na novinha com pressão Então vai, bota a mão no chão Oi, bota a mão no chão Bota, bota a mão no chão Bota, bota, bota a mão no chão Que ela vai gruta aqui na quebrada, sabe que nós é cruel Nós só come as máscadelas, os famosos pica de mel Sem bobeira, toma toma, na xereca é sem massagem Localiza nós nos quatro cantos da cidade e ela brota É sem desespero e ela gosta de tapar e puxar o meu cabelo Com essa amiga ela se juba e sabe que nós tem dinheiro Eu vou comer essas malucas no motel olhando espelho assim, ó Tapa na bunda, puxão de cabelo Com essa puta no motel olhando espelho assim, ó Só tapa na bunda, puxão de cabelo É o Marcos que é bandido e tá fudendo com seu grilo assim, ó Só tapa na bunda, puxão de cabelo O nigga é bandido e tá acabando com seu grilo assim, ó Só tapa na bunda, puxão de cabelo Goiânia, calma, sem desespero LV No Eae Baxoli Com puto das c RI C